Pessoal, nós estamos entrando numa fase aqui em Angola que é mesmo de nos unirmos e está sendo muito bonito de se ver, porque eu falei agora em Fly Podcast eu peço uma salva de palmas ao Fly mesmo, ao Fly Podcast porque eu conheci o Fly e o Fly que eu estou a ver, eu conheci o Fly muito tempo na Mayanga e tal, de Capuz, feio, feio mesmo, feio quer dizer, o Fly que estamos a ver agora até já está um bocadinho mais claro não estou a gostar, mas o que ele está a fazer em outros aspectos brutal, brutal, brutal mesmo, e eu acho que tem que haver mais movimentos dessa natureza tivemos agora, está a acontecer agora também o campeonato de matemática de um homem que até foi preso, era um ativista, aquele homem das carteiras das crianças que estavam a fazer a manifestação, o professor Bernardo agora também entrou numa coisa e o pessoal está mesmo a aderir quer dizer, e depois apareceu também o Eddie Flo que está a nos ajudar a tirar um pouco o conceito prostituição do país quer dizer, o país no outro aspecto já está a ter um movimento que está a substituir os maus comportamentos pelas coisas muito boas claro, ainda temos pessoas que lutam na televisão e discutem mas isso já vai diminuir, então temos aqui a Cacau por favor pessoal, vamos tentar fazer aqui um exercício vamos colocar mesmo o Ibandela e eu vou querer ouvir da parte dela que houve pelo menos alguma coisa, o que tiver que ser eu só preciso também testar aqui no meu programa se isso é possível duas vamos à luta e aí e aí e aí e aí